Opa, bom dia, boa tarde, boa noite para você, seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra, sou o Rodrigo Padinho, sou o Albert Ventura, você está na trincheira, então se prepare para a guerra. O que é isso, isso aí tudo deu tiro de... A arma que vocês fizeram. Essa é a arma de atirar prego mesmo, cara. Vamos lá, pessoal, semana passada a gente conversou sobre a segunda parte das bem-aventuranças, a gente pegou a parte do bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, agora a gente vai partir para a terceira parte e a parte final, que é bem-aventurados limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Não esquece de compartilhar esse podcast, mandar para algum amigo, coloca no Instagram lá que você está ouvindo a gente, isso já ajuda pra caramba na divulgação. Primeira parte aí, então, é o bem-aventurados os limpos de coração ou os puros de coração, algumas versões falam puros de coração, né? A minha versão está aqui, puros de coração. Então a minha está limpos, mas os limpos de coração verão a Deus. Então vamos lá, bem-aventurados os limpos de coração ou os puros de coração porque verão a Deus, e aí? E aí? Ah, cara, eu entendo assim, pureza de coração, é que no Antigo Testamento, né, os costumes dos judeus, da lei, tinha toda aquela cerimônia religiosa de purificação. Sim. Porém, era uma purificação exterior. Por exemplo, se você encostava em algum cadáver, em o sangue de algum cadáver, você tinha que fazer um certo ritual pra se tornar puro. Porque se você fizesse isso, você era considerado impuro, né? Impuro cerimonialmente. E a palavra que Jesus usa é puros de coração, né? Na sua versão está limpo, na minha está puro, por isso que me levou a pensar nisso. Uma pureza interior, porque é isso que Deus vê. Deus vê o nosso interior, não é uma limpeza assim só no exterior. Porque não adianta a gente vestir, né? Vestir a roupa de crente, falar como crente, pegar todos os jargões que a gente fala na igreja, sendo que Deus não olha o nosso exterior. O An falou no podcast aqui anterior, a gente consegue enganar, né? As pessoas que estão próximas da gente, se a gente imitar alguns trejeitos de crente, usar vocabulário de crente, a gente pode se passar por um crente. Mas Deus observa o fundo do nosso coração. É o Deus que sonda as nossas motivações. Sim, Jesus bate nessa tecla o tempo inteiro. Em Mateus mesmo, no capítulo 15, no versículo 19, ele diz, porque do coração que procede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Tinha uma galera que estava enchendo a paciência de Jesus, falando, Não, por que seus discípulos não nos lavaram as mãos? Por que eles não cumprem com as leis cerimoniais de purificação? E Jesus dá essa palavra para eles. Não, o que contamina... Não é o que entra. Não é o que entra. É o que sai da nossa boca. É aquilo que está dentro do nosso coração. Então, qual o resultado de quem é puro de coração? Verão a Deus. Eles conseguem ver a Deus. Mas eu creio que seja tanto para o tempo presente, né? Porque a pessoa que tem maldade no coração, ela vê mal até no bem. É verdade. E esse vai ser o fruto da pessoa, né? Se o coração da pessoa é treva, ela vai produzir trevas. Não, acho que eu li isso aí em algum lugar. Eu li isso aí na tal da Bíblia, né? Cara, acho que está aqui no próprio Sermão da Montanha. Aqui, Mateus 6. Os olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, né? Isso aí, tipo, treva. Mas é isso, cara. A boca fala que o coração está cheio. A gente produz aquilo do que o nosso coração é. Do que o nosso coração está sentindo. Do sentimento, né? Do sentimento, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, daquilo que... A gente, na verdade, exterioriza a maioria das coisas que a gente interioriza, né? Então, tipo, se a gente enxerga... Vamos passar. O cara que vê violência, que vê esse tempo todo, fica pensando nisso o tempo todo, uma hora ele vai exteriorizar isso. Então, quando Jesus fala que aquilo que contamina não é o que entra, é porque a gente precisa ter um filtro naquilo que entra na nossa mente, para que a gente não exteriorize isso. A pessoa tem que ter um filtro que vai entrar no coração dela. Ela não pode aceitar qualquer coisa. Por exemplo, se eu estou num ambiente que está me poluindo, que está me fazendo pensar coisas ruins depois... No cristão, no caso, né? Isso, exatamente. Eu faço parte desse ponto de vista, né? Por isso que tem aquele provérbio, né, cara? De todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração. Exatamente. A gente também não pode ser negligente e pensar assim, ah, não, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E por causa disso, eu avacalhar em tudo que entra no meu coração. Vai acabar saindo... Exatamente. É isso que eu quero dizer. Vai acabar exteriorizando. Em algum momento ou outro, tudo aquilo que entra... E você falou aqui o que... A gente fala que o coração está cheio, né? A boca fala que está cheio o coração. É exatamente isso. E tudo aquilo que interioriza na nossa vida, vai chegar um momento que a gente vai conversar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Isso vai ser natural. Isso é um problema pra quem é promíscuo. Isso é um problema pra quem é... Quem convive com pessoas iradas. Quem convive com pessoas maldosas. E compartilha desses pensamentos. E acha legal. Um momento ou outro, isso vai ser exteriorizado. E aí é o que a gente volta no que a gente falou no podcast passado. Não tem como ser hipócrita com Deus. Não tem como. Por mais que você fale assim, ah, não, o que contamina é o que sai, não é o que entra, não. Não tem como você fingir ser o que não é. Mas se você estiver cheio de bosta dentro de você, mano, já era, pô. Você está contaminado também. Então, diariamente, a gente tem que sempre estar purificando, né? Pedindo a Deus que faça uma limpeza, uma purificação do nosso coração e dos nossos antigos pecados. Sim. Uma parada que me incomoda, Rodrigo. Vou até abrir. Uma parada que você falou assim, e a galera dos judeus lá se preocupava com a pureza externa e tal. Que a gente não tem que se preocupar tanto com a pureza externa, mas com a pureza interna. Que Deus vê interior. Você falou algo nessa linha, não foi? Sim. Mas uma coisa deságua na outra, como o Albert diz. Uma coisa deságua na outra. Por exemplo, se eu sou puro internamente, externamente eu me comporto como puro. Sim, sim. Mas o oposto não é verdadeiro. Tu pode... Só estar externo. Aparentar ser puro por fora e por dentro ser lixo. Isso. Toda pessoa que é pura por dentro, por fora ela é pura. Mas nem toda pessoa que é pura por fora é pura de coração. Não, saca? Sim, sim. Maneiro. Saquei, saquei. Porque assim, a gente pensa na pureza de coração, às vezes como algo só interno. Mas isso reflete muito o nosso comportamento. É refletido no exterior. Em tudo, em tudo. Reflete muito no comportamento. Bate direto com a santidade, né cara? Jesus chama a gente pra santidade. Sim. É a vontade principal de Deus pra nossa vida. E a gente vê a decadência da sociedade, muitas vezes pessoas também que convivem com a gente. Porque assim, nunca vê Deus em nada. Tipo assim, só tem tragédia, só tem coisa ruim, mas não tem nada que o reino tem produzido, nada que Cristo tenha efetuado nos últimos dias. Como se a igreja estivesse, tipo, morrendo. E a igreja não tem fim, cara. A igreja é imbatível. Isso é muito de coração amargurado também, sabia? De coração que ficou ofendido com alguma coisa, e aí não consegue enxergar. Eu vou até fazer um apelo aí. Se você tá passando por algum momento nessa linha, de que você não consegue enxergar nada de bom na igreja, cara, dobra seu joelho, ora, porque assim... Pede pra Deus purificar. Pede pra Deus purificar seu coração, porque é necessário isso. E passe a ver Deus, né? É, passe. Exatamente. Você vai começar a ver Deus nas coisas. Esse vai ser o resultado. À medida que Deus for purificando o seu coração, você vai começar a perceber como a igreja tem agido, e como Deus tem agido, às vezes, independente da igreja também. Através das pessoas, através da graça comum, através de decisão. Ah, é. Sei lá, política, decisão social, no geral. Você vê a ação de Deus nessas coisas, né? Você vê pessoas se voltando pra Deus quando acontece alguma tragédia, por exemplo, né? Pô, perdeu minha casa e tal, agora eu vou ter que fazer o quê? Me apegar a Deus. Muitas pessoas fazem isso, né? Não, agora é fazer o quê? Agora é me apegar a Deus. Eu vejo muitas entrevistas assim. Então, assim, você pode achar que Deus é um Deus injusto por estar fazendo alguma coisa, por ver alguma tragédia, algum sofrimento, mas fique claro, que fique claro pra você e pra todo mundo que tá ouvindo, que Deus é um Deus soberano que enxerga lá na frente e o propósito dele não muda. Então, o propósito que ele tem pra sua vida é de salvar a sua alma e de você ter um futuro glorioso. Amém. Então, o seu futuro não fica aqui, nas coisas, mas é lá na frente. Então, que o seu coração seja puro nesse sentido, né? Que você consiga perceber Deus nas mínimas coisas. Sim, tu falou essa questão de Deus ser soberano. A gente tá falando de Deus purificar o nosso coração, da gente almejar isso, de ter um coração puro. Porque, às vezes, a gente vê, poxa, por que Deus permite tanta maldade? Por que tanta coisa de ruim acontece? Por que tal igreja, ou por que a minha igreja não faz isso, ou por que meu parente não fez isso por mim, né? Por que minha família tem esses problemas todos? E aí, a gente, sem perceber, começa a demonstrar um monte de feridas que tá dentro da gente e um monte de coisa tóxica, lixo espiritual mesmo, contaminando o nosso coração. Agora, quando a gente passa a ter um coração purificado, a gente começa a entender que até coisas ruins, até o mal que vem sobre a gente, é algo que Deus pode converter em bênçãos. Todas as coisas cooperar pro bem, quando tá com o coração puro, você vai olhar pra Deus fazendo determinadas coisas, e fala, caramba, isso aqui ainda não saiu do plano de Deus, não saiu do controle dele, e eu ainda sou cuidado por Deus. Eu preciso falar isso, tu fez um apelo pra galera que tá ouvindo? Vamos nessa vibe, porque às vezes a gente se sente muito sem cuidado de Deus, cara. Fala assim, caramba, parece que eu não tô sendo cuidado por Deus, mas isso às vezes é fruto de um coração que não tá sendo purificado. Às vezes não tá nem se permitindo ser purificado. Não tá se permitindo, e Deus tá cuidando. Tem obstáculos no coração. Cara, um sentimento horrível se você sentir que Deus não tá cuidando de você. E às vezes pode tá acontecendo tudo de ruim, e Deus tá cuidando de você. E esse é o seu cuidado. Olha que doideira, igual com o Jó. Igual com o Jó. O Jó é o exemplo perfeito. Tudo dando errado, e ele sendo cuidado o tempo todo. Satanás tinha garantido que Deus ia perder aquela aposta. Fala, não, essa aqui, Deus, ele só te adora por causa das bênçãos, da saúde que tem, tudo que ele tem. Quer apostar? Na verdade, Deus que sugeriu, né? Quer valer? Quer valer? Só não tira a vida dele. Ou então também igual os discípulos quando tava tendo tempestade, né? E Jesus dormindo no barco. Senhor, não te importa que pereçamos? Cara, que pior coisa, é você perceber, você pensar, achar que Deus não tá cuidando de você. Deus, você não liga pra gente? É. E pô, e quantas vezes a gente se comporta assim, né? Assim como se... A gente passa por momentos de dificuldade. Todo mundo passa por momentos de dificuldade, todo mundo passa por esse momento de que, poxa, Deus, caramba, parece que você não tá cuidando de mim, parece que... A gente passa por esse momento. Todo mundo, eu acho que... Sim, sim. Na fé vai passar... Se não passou, vai passar por algum momento desse. Mas saiba, cara. E assim como ele cuidou dos discípulos naquele barco lá, assim como ele cuidou do próprio apóstolo Paulo quando ele recebeu a ordem, ó, você vai pra Roma. E aí ele tava no barco e de repente o barco começou a naufragar, começou a dar tudo errado. E aí o pessoal ficou... Ficou nervoso lá, pô, o barco afundando, eles pararam ali de Malta, né? Sim, foi picado por uma serpente. Foi picado por uma serpente e a galera podia questionar ele. Cara, tá tudo dando errado contigo aí, não, fica tranquilo que eu tô indo pra Roma. Deus falou pra mim que eu vou pra Roma. Um homem com o coração extremamente purificado por Deus. Completamente. Que conseguia ver Deus em situações que uma pessoa que não conhece a Deus não quer ver. E olha, se Paulo, um assassino, Paulo era um assassino, cara, ele teve o coração dele purificado, pô, que dirá a gente, sabe? Paulo era um assassino, um cara que que perseguia quem seguia Jesus, matou, tava presente, né? Foi conivente com a morte de Estevão. Achava que o Evangelho era uma heresia pra ele. Isso aí é uma heresia. Pô, e ele tava, olha só que doidinha, ele tava matando pessoas em nome de Deus, defendendo Deus. Completamente equivocado, com o coração completamente impuro. E de repente, se permitiu ser tocado por Jesus, na verdade, Jesus se apresenta pra ele, né? E fala, ó, não adianta você lutar não, cara, tá lutando aí, batendo, dando murro em ponta de faca. Cara, não adianta, não vai dar pra você. E aí ele se permite ser mudado, vai com muita humildade na casa de Ananias, né? Com muita humildade, reconhece o irmão, fala, olha, Deus mandou eu vir aqui, Jesus mandou eu vir aqui, Jesus que você segue mandou eu vir aqui, falou que você ia orar por mim. Aí Ananias, não, tô sabendo já. Então, olha a mudança que é. Se foi difícil pra Paulo uma mudança, mas foi possível, pô, o que dirá pra gente, pô, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas que ouvem a gente nunca matou ninguém, nunca cometeu, sabe, um pecado assim, tão ofensivo a Deus, né? Que é tirar uma vida. Algumas pessoas falam, a vez que eu cortei o dedo do cara foi porque ele me provocou. É isso. Mas não cheguei a matar isso. Cheguei com medo agora. Mas é isso, assim, se permita, cara, ser purificado, né? Purificar o seu coração. Permita ser transformado por Deus. Às vezes as pessoas que vão estar perto de tudo não vão entender nada, porque é uma mudança, normalmente é uma mudança grande que transforma todo um contexto que você vive, a sua família, o seu trabalho, a sua faculdade. Mas, cara, viva com essa, dessa forma, sabe? Com o coração purificado e sendo purificado diariamente, que aí tenho certeza que a sua visão a respeito de Deus vai aprimorar. Essa segunda bem-aventurança de hoje que a gente vai tratar é que tá no versículo 9, né? Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Então vamos lá, pacificadores. Pacificador pra mim é aquele que exerce a paz, né? Cara, exatamente o Rodrigo ia falar isso, cara. O quê? Pacífico e o pacificador são pessoas diferentes. Como é que é? O pacífico, o cara que é uma pessoa pacífica e o pacificador são pessoas diferentes. O pacífico é aquele cara que ama a paz, mas ele não faz nada pra promover a paz. Ah, tá. E o pacificador é o promotor da paz. Entendi, entendi. Então bem-aventurado não é quem ama a paz. Ele busca a paz, né? Ele promove. Ele é o cara que executa a paz. A gente é ativo daqui, mano. Ativo, não é passivo, mano. Olha que maneiro, velho. Não é aquele cara que quando recebe uma informação ele não vai aumentar agora assim o contexto mais interno de igreja. O cara recebe uma informação uma fofoca esse cara não vai aumentar essa informação. No possível ele vai cessar ele vai parar ali, né? Vai morrer dentro. Pra poder evitar a contenda. Vai morrer dentro. O cara vai fazer o que puder pra poder cessar a contenda. Pra poder realmente haver paz, né? Entre os irmãos. Paz na igreja. E aí o próprio o próprio Jesus, né? O príncipe da paz, né? O príncipe da paz. O príncipe da paz. Então assim a gente falou sobre o misericordioso revelar o reino, né? A gente falou porque Deus é misericordioso a gente falou sobre o manso revelar o reino porque Deus é um Deus manso. A gente falou sobre quem tem fome e sede de justiça revelar o reino porque Deus é um Deus justo. E da mesma forma o pacificador, né? O pacificador ele é o promotor do reino, cara. É o promotor da paz. Do príncipe da paz. Sim. O Padim puxou na questão eclesiástica também. É uma maravilha porque o pacificador já que ele é agente ativo como você falou ele sempre é remédio pra igreja. Isso. Ele nunca tá produzindo guerra ele nunca tá produzindo confronto. Rodrigo, mais uma vez... Mais uma vez o Albert me resumindo. Gente, isso aqui é fofoca pura nesses dois porque eu só complementei eles. Obrigado pelo carinho. Cara, teve até um parceiro eu postei uma parada no Instagram. Eu esqueci de quem de nós escreveu o texto. Mas eu postei tem um parceiro que comentou lá esse texto aí deve ser do Albert, né? O cara que fez só pode ser do Albert. Homem sábio de poucas palavras. Homem sábio de poucas palavras. Os caras são irônicos, papai. Os caras são irônicos. Mas é engraçado deu pra ver? Deu pra ver que o cara acompanha o podcast e abração aí pra você que tá ouvindo aí. Então, você tava falando que o pacificador ele é um remédio pra igreja, né, cara? Então, assim esse mesmo cara que ele é o pacificador que a gente falou que ele revela o próprio reino esse cara ele não tem prazer nenhum na divisão na discórdia da igreja ele não tem prazer nessas coisas. Na verdade essa mentalidade que até eu vou dizer aqui sem querer alfinetar mas já alfinetando de dividir pra conquistar, né? Essa questão de dividir a igreja pra poder conseguir algum lugar isso é a mentalidade marxista, né se eu não me engano? De nós contra eles. É, essa ideia de dividir cara, essa ideia não pode existir diabólico completamente louco isso, não tem como então os discípulos de Jesus, cara eles tem prazer na promoção da paz em promover a paz sempre que possível agora, Rodrigo teve uma parada que tu falou no podcast passado que é uma cadeia né, uma reação em cadeia lá vai um desaguando no outro eu tô usando desaguar mais do que o Albert agora vai um desaguando eu vou fazer uma expressão agora ele até aposentou a expressão já tanto confusoado eu tive que abandonar o título de herdeiros do reino, Rodrigo começa com quem? é pobre espírito né, os amantes da justiça que são misericordiosos mansos e são especialmente essa galera aí é essa galera que é capacitada pra poder promover a paz ou seja todo esse sermão da montanha a gente tá falando esse sermão da montanha não, todas essas bem-aventuranças a gente tá falando de um estilo de pessoa só não são vários tipos de pessoas diferentes né não é uma pessoa que é pobre em espírito mas essa pessoa não é não é a que chora não, é a mesma pessoa é o discípulo de Cristo né são as características do discípulo não é não são vários tipos não é nichado por exemplo não, os assembleianos não são sete pessoas é, não são sete pessoas diferentes o Juan ele é humilde de espírito o Padim ele é manso o Albert é pacificador eu quero ser o com sede e fome de justiça fome e sede então e não é isso é uma pessoa com todas essas características essa é isso aí é a expressão do discípulo de Jesus né então o discípulo de Jesus ele é pobre em espírito ele chora ele é manso ele é pacificador ele tem fome e sede de justiça ele é misericordioso e ele é pacificador esse mesmo cara que é tudo isso ele é pacificador também ele não só tem a paz dentro de si mas ele traz a paz ele leva a paz né sim carrega a paz com ele o ambiente que ele vai pois é cara isso eu acho que isso é a maior expressão uma das maiores expressões de Deus Deus enviou o seu filho o príncipe da paz pro mundo então quando a gente vai pra algum lugar a gente precisa chegar nesse lugar cara e promover a paz promover e ir promovendo a paz não no sentido de vou chegar onde eu for eu vou falar que Jesus é o príncipe da paz não eu vou chegar na paz do senhor pois é mas não é isso é você chegar e promover a paz no sentido de você trazer tranquilidade pra aquele lugar é você ser o porto seguro também daquelas pessoas né cara assim pelo menos acontece comigo não tem coisa melhor do que quando chega algum amigo no meu trabalho lá chega pra poder me perguntar algo sobre Cristo sobre sei lá alguma decisão que essa pessoa precisa tomar e essa pessoa vê em mim ou vê em você que tá ouvindo a gente aí um referencial de paz um referencial de ah isso é maneiro hein pô isso é muito bom cara isso é muito bom eu acho que a galera que tava lá devia ter achado muito estranho Jesus ter falado que os pacificadores veriam a Deus né porque os próprios judeus estavam arrumando uma forma de matar Jesus isso é tipo uma alfinetada né então o cara tá falando que é filho de Deus então de repente ele vai e fala que bem-aventurados os pacificadores porque eles verão a Deus e os próprios os próprios judeus lá os próprios galera da cúpula lá poderiam ter ficado se questionando a respeito disso né tipo assim pô caraca ele tá falando que bem-aventurados os pacificadores porque eles verão a Deus pô se esse maluco tivesse certo talvez eu não veja a Deus ainda mais porque também ele tava esperando o Messias que ia ser um líder político e militar né alguém que ia bater de frente com o Império Romano que ia tirar o jugo né de Roma aí os cara foi tudo o contrário acharam que esse cara ia pegar uma dúzia de marmães e ia bater de frente com o soldado tá falando de paz pô pois é que que é esse maluco é esse cara não pode ser o filho de Deus arruma dois candangas aí vamos pegar lá pro Império tirar o César lá na marra e acabou cadê o Messias? os caras devem estar pensando nessa frase de bem-aventurados os pacificadores devia incomodar muito ainda mais vivendo nesse contexto romano que eles viviam ali né mas aí ele prossegue as bem-aventuranças dizendo ele sai dos pacificadores ó bem-aventurados os pacificadores e vai pro bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça tudo combina aí né cara tudo parece que finaliza aí finaliza aí ele finaliza justamente nessa ideia de perseguição né fala sobre perseguição sobre insulto sobre dizer mal né sobre os discípulos e diz que é dessa galera que é o reino dos céus é o versículo 10 e 11 10 e 11 e 12 bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois dele é o reino dos céus bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se e egozigem-se porque grande é a sua recompensa nos céus lelóias pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês interessante aqui que é perseguido não é por qualquer coisa é perseguido por causa da justiça tem uma outra passagem aqui ó na carta de Pedro 1 Pedro capítulo 4 versículo 14 diz o seguinte se vocês são insultados por causa do nome de Cristo felizes são vocês pois o espírito da glória e o espírito de Deus repousa sobre vocês se algum de vocês sofre que não seja como um assassino ladrão criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios contudo se sofre como cristão não se envergonhe mas glorifique a Deus por meio desse nome ou seja não é só a perseguição por você ser um crente porque as vezes a igreja cara faz muita burrada a igreja brasileira a igreja brasileira a gente enaltece a igreja brasileira os crentes no geral mas muitos crentes as vezes trazem um escândalo para o evangelho trazem uma vergonha muitas das vezes os evangélicos viram motivo de chacota motivo de beata de zombaria não é o tipo de perseguição que Jesus está falando é o tipo de perseguição por você fazer a justiça perseguição por causa da justiça perseguição por tua fidelidade à verdade de Deus pelo próprio Deus a verdadeira justiça ela é ofensiva a cultura sabe então quando você quer ser de verdade justo você começa a ser uma ofensa para quem está perto de você quando você começa a ser reto íntegro você começa a ser uma ofensa para quem está perto por quê? porque a cultura a sociedade é contrária a palavra de Deus é completamente oposto por exemplo se você for homofóbico e aqui deixando claro que ser homofóbico não é a mesma coisa que você discordar mas se você for claramente homofóbico e você ser perseguido por isso não você não é nessa perseguição que Jesus está falando não, você não está sendo perseguido por ser um bom discípulo de Deus por ser um bom discípulo de Cristo não é essa perseguição que vai te trazer glória né, depois eu já vi um acho que um tweet cara, muito maneiro a igreja às vezes é perseguida por motivos errados sim sim ponto mas mesmo se a igreja fizesse tudo certo os discípulos de Cristo fossem realmente discípulos a igreja ainda seria perseguida porque tem muita gente que fala a igreja é perseguida porque ela não vive o que Jesus falou não vive o que Jesus pregou como assim cara, se a gente vivesse a gente continuaria a ser perseguido talvez até mais talvez até mais talvez até mais porque os discípulos foram perseguidos justamente por isso cara exatamente porque estavam vivendo exatamente aquilo que Jesus estava falando e batendo de frente com o sistema sim, estavam vivendo dessa forma eu não sei se é forçação mas Jesus ele fala em João no capítulo 16 versículo 10 ele diz assim da justiça porque vou para o meu pai e não me vereis mais eu creio que também essa justiça aqui das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 Jesus está falando também do evangelho em si sim do evangelho em si a mensagem do evangelho tanto que é se vocês sofrerem pelo meu nome se vocês forem insultados perseguidos e mentindo de serem tudo mal contra vocês então ele está falando da pessoa de Cristo do que ele mesmo fez na cruz ou iria fazer porque o sermão do monte ainda não tinha sido crucificado logicamente mas tudo que faz referência e alusão ao evangelho se vocês viverem com essa postura aqui e forem perseguidos vocês são felizes é, a justiça é a imitação de Jesus seria basicamente isso sim, a justiça seria imitação é isso que eu quis dizer ó ó resumiu ó no mundo reverso o Albert que é resumido por outros mas é isso a imitação de Jesus é o é o revelar dessa justiça que Jesus estava falando quando você for perseguido por causa da justiça e depois ele fala quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome então ou seja a perseguição é pelo mesmo motivo ou seja pela justiça ou pelo nome de Jesus a gente está falando da mesma coisa então os discípulos sabiam que haveria uma perseguição ali e que pô o mundo teria as aflições e a gente não poderia ficar os discípulos não poderiam ficar tristes por causa disso porque eles estão sendo perseguidos pelo bom motivo pelo motivo correto sim, é bom motivo apesar de também ser tipo, parece ilógico né vocês vão ser felizes quando vocês forem perseguidos como assim eu estou sendo perseguido Jesus não, mas aí calma, calma, calma vocês estão sendo perseguidos pelo motivo certo é isso aí é porque é aquela história né a gente não é daqui a nossa cultura não é a cultura daqui o nosso rei não é o rei daqui então o rei daqui não fica feliz com os estrangeiros cara não fica feliz com os intrusos a gente vive espiritualmente uma guerra cara então da mesma maneira com que Jesus sofria perseguição lá atrás a gente vai sofrer aqui agora porque é o mesmo inimigo pô não é igual os vingadores lá e o inimigo agora é outro não, tropa de elite né é, tropa de elite quase que acerta o filme quase passei perto vingadores o inimigo agora é outro tropa de elite ultimato e a infinita eu sabia que tinha um filme de herói que fazia isso mas eu achei que fosse americanizado mas é brasileiro é BR o inimigo agora é outro mas o inimigo não é outro pô o inimigo é o mesmo independente do filme Rodrigo independente do filme o inimigo não é outro o inimigo é o mesmo cara e cara C.S. Lewis ele tem uma frase citando C.S. Lewis aí pra não perder o costume C.S. Luiz de novo C.S. Luiz cara o seu Luiz o seu Luiz ele tem uma frase muito maneira no livro Carta de um Diabo a sua aprendiz que ele fala que no caso o inimigo o diabo vem lá escrevendo que os cristãos tem uma vantagem porque o Deus deles também já foi homem sabe o que é que eles passam caraca isso é muito maneiro maneiro e cara e Cristo sabe o que a gente passou Cristo foi perseguido Cristo foi insultado cara o Deus criador de todas as coisas foi insultado foi cuspido foi açoitado foi zombado suportou tudo isso e as vezes a gente por muito menos quer dar soco na cara dos outros quer dar apavoro mas o Deus criador de todas as coisas cara se colocou numa situação dessa daí foi perseguido pela coisa certa por estar praticando a justiça permaneceu puro não foi encontrado nele motivo nenhum o próprio Pilatos falou eu não vejo nele condenação nenhuma pra poder crucificar mas escolhe aí você quer que solte ele ou barrabás? não solta barrabás tá bom então com vocês mesmo Isaías concorda com esse pensamento também lógico ele tem que concordar com o mestre que ele na profecia de Isaías 53 ele fala então assim Jesus foi moído por Deus foi perseguido pela pregação mas depois ele vendo o fruto do penoso trabalho dele ele se alegrou foi feliz naquilo que fez a obra de Cristo não foi uma obra fácil né foi uma obra que causou nele uma espécie de de agonia tão grande né cara que ele pô suou sangue né ele teve os médicos chamam de hematidrose eu acho uma agonia tão grande a ponto dos poros dele suar em sangue sai sangue então não foi uma não foi uma perseguição simples o que ele suportou lá na cruz em silêncio pô por muito menos sem reclamar né por muito menos no instagram e no twitter o nego já tá no twitter então o pessoal já tá aloprando por muito menos cara sabe a gente vê aí pastor ofendendo pastor por muito menos por muito menos nem perseguição é nem perseguição é nem perseguição é de verdade então esse versículo cara ele não encoraja também também não é uma militância pela perseguição né eu vou sair daí a partir de hoje vou sair daqui fazendo de tudo pra nego me perseguir pra eu poder ser pra eu poder herdar o reino eu sou cristão tem que ser odiado é tem que ser cristão alguns cristãos tem um certo tesão né por perseguição qualquer coisa tô sendo perseguido é a vez faz tudo errado na família no trabalho pelo motivo certo e não por ser chato agora é bem possível é bem possível né tu ser perseguido por ser chato é e nem se é perseguição é só uma caraca esse maluco é chato mesmo esse cara é chato nem é perseguição é só uma exposição da verdade fez cursinho pra ser chato mas esse mesmo versículo que não não permite a gente buscar uma perseguição também não permite a gente fugir quando a perseguição é pelo motivo correto a gente não pode fugir dessa perseguição tipo assim evitar ser perseguido por causa de Jesus também a gente precisa como a gente falou no versículo por causa da cultura politicamente correta isso isso igual Chaves agora exatamente Rodrigo mas não se omitir também sabe a gente viver essa justiça de Deus ciente dos riscos que a gente tá correndo e se você não tá disposto a correr esses riscos talvez você não esteja disposto também a herdar o reino dos céus pregamos a verdade de forma completa e se esconder nada tem uma frase de Lutero que fala a verdade a paz se possível mas a verdade a qualquer preço exatamente a verdade a verdade a qualquer custo a verdade a qualquer preço a gente precisa ter isso na nossa mente o tempo todo que independente se a gente vai sofrer perseguição ou não por algo que a gente tá fazendo a verdade precisa ser uma verdade na nossa vida ainda que a gente seja perseguido por isso ainda que seja perseguido ainda assim é extremamente importante você decidir viver essa perseguição a não fugir dela fugir é melhor uma tem uma frase também que vocês citaram aí Lutero é melhor uma guerra verdadeira do que uma paz falsa às vezes tu vai fugir de se confessar cristão pegou essa aí do Naruto não filósofo contemporâneo filósofo contemporâneo não foi do Naruto não foi eu não lembro de onde foi mas existe essa questão da gente às vezes quer fugir de um confronto que vai ser natural para o cristão as pessoas vão criticar porque ele não concorda com o homossexualismo nem que ele não concorde é Deus que não concorda e a Bíblia essa é a base para isso é a própria Bíblia que é contra não é a questão não é a gente que escolheu não vou ser contra não a gente crê no manual de instrução que é a Bíblia é então por que que não posso transar com quem que eu quero qualquer um aí é errado se o corpo é meu então esses confrontos vem para todo cristão as pessoas vão questionar isso aí mesmo agora se você decidir dar uma resposta que agrade a eles só para fugir dessa perseguição aí você vai estar bem longe da sua felicidade porque ela vai estar condicionada a você sofrer e se alegrar nesse sofrimento porque você entende o propósito para o qual você foi chamado com vocês pregador Albert evangelista evangelista essa felicidade que o Albert está falando aí assim vale a pena a gente ressaltar também essa questão de felicidade porque Cristo está falando da verdadeira felicidade aqui está falando que se você tiver essas características das bem-aventuranças ali as características do discípulo você vai ser verdadeiramente feliz e quando ele fala de verdadeiramente feliz é porque existe felicidades que não são verdadeiras por exemplo não é uma felicidade química não é uma felicidade que a gente coloca na veia e a postiça daqui a pouco acaba não é uma felicidade que é comprada por dinheiro injetável está passando por um momento ruim aí vai para um lugar fica bêbado fica feliz beleza pode até ficar feliz mas não é uma felicidade temporária é uma felicidade que acaba uma felicidade momentânea na verdade eu posso dizer que é uma felicidade falsa é uma felicidade que tem gosto de enxofre que te leva para o inferno tá ligado é uma felicidade que não te conduz a salvação te conduz a morte a verdadeira felicidade vem de Deus não existe outra fonte não existe outra fonte a verdadeira felicidade tem origem no céu procede de Deus vem de Deus para a gente através do filho dele Jesus todas as bem-aventuranças também são produzidas pelo Espírito é fruto da graça cada bem-aventurança dessa é o próprio Deus gerando em cada discípulo seu exatamente e é eterna são felicidades eternas não é é uma felicidade que você pode morrer que você vai continuar vivendo essa felicidade porque você vai viver com quem é o promotor dessa felicidade e o objetivo não foi a felicidade em si porque Jesus começa falando bem-aventurado os que tananã 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 tudo bem que ele começa falando vocês vão ser felizes dessa forma mas a consequência é uma consequência natural deixa eu te resumir de novo exatamente mais uma vez o Podinho resumindo você sei isso aqui tudo que Jesus falou pobre de espírito ter sede fome de justiça ser misericordioso a felicidade é uma consequência natural ser bem-aventurado é uma consequência natural o resultado a gente tem o costume de buscar logo a felicidade igual você falou você falou não sei se foi nesse ou no começo desse ano do outro podcast que as pessoas elas querem ser felizes mas elas não querem ser santas não querem ser justas e Deus fala assim não você só vai ser feliz a partir de uma vida de santidade da mesma forma todas essas bem-aventuranças aqui primeiro você é humilde de espírito depois você chora e é consolado e através de cada gesto desse dessa postura dessa transformação de vida você vai se tornando uma pessoa cada vez mais feliz em Deus e você já começa a viver o reino você já começa a ter spoiler do reino aqui nessa terra presente mesmo nessa terra má nessa terra corrompida você já começa a ter esses vislumbres do que é o reino então assim essa é a nossa motivação pra você pra que você busque ser e ter essas características e eu digo isso pra gente também que a gente busque ter essas características do verdadeiro discípulo de Cristo porque só assim só através do Espírito de Deus nos transformando através da graça dele mudando a gente a gente vai conseguir ter um bom relacionamento com Deus e herdar o reino e assim fechamos a série das bem-aventuranças pessoal então é isso a gente fecha a série das bem-aventuranças assim espero que você tenha entendido aí espero que tenha ficado claro pra você cada versículo cada tópico aí que a gente abordou valeu que Deus abençoe a sua semana que sua semana seja cheia do Espírito Santo e cheia dessas características do discípulo de Cristo que você perceba onde você está errando onde você está acertando e que em oração possa ser aprimorada essa sua vida cristã e a nossa vida cristã valeu pessoal fica com Deus aí até semana que vem um abraço valeu 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 rapaziada tudo de bom pra vocês sejam bem-aventurados em Dizas Name compartilha com o Vasnevia tchau 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 tchau